Ser amigo é aceitar o amigo tal qual ele é Poder calar, poder falar, chorar e expor-se pelo avesso até Ser um amigo é expor-se ao perigo De dar-se de tudo, sem nada exigir É ir ao suplício do lugar do amigo É morrer pelo amigo, sem nada pedir Ter um amigo é coisa rara É como achar água em meio ao deserto Se o tens, descubra e faça tudo o que o seduz O amigo é a coisa mais cara A melhor das coisas pra se ter por perto Se tu queres o melhor amigo Cativa e segue a Jesus Layala 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 Tchau, tchau.